Jornadas. Vem uma atualização nas jornadas que é fantástica para o processo de admissão. Vamos lá. Configure Journey Task Completion Criteria for Each Journey and Task. Então, basicamente é configurar critérios de conclusão para as tarefas da jornada, para cada jornada e tarefa. Então, o que isso quer dizer na prática, né? A atualização diz aqui, ó. Nós melhoramos a sua habilidade de definir regras para a conclusão de jornadas, trazendo então a opção de configurar critérios de conclusão. Então, você pode agora definir regras baseadas nos dados que são suportados pela aplicação, pelos objetos. Você pode, por exemplo, definir regras que vão garantir que um colaborador, por exemplo, que está ali num processo de pré-contratação, colaborador pendente, que ele preencheu as informações que você quer, antes de você dizer que a tarefa da jornada dele está completa. Emerson, qual é a diferença? Hoje, quando você está fazendo uma jornada, por exemplo, um dos tipos de tarefa que a gente tem é a tarefa do aplicativo, que ela basicamente vai levar aquela pessoa para uma página do HCM. E pensando, por exemplo, na parte ali de admissão, de pré-admissão, quando um candidato, né? Ele é levado, por exemplo, para a página de informações pessoais. Ali ele vai ter vários campos, como o nome, o sexo, a data de nascimento, ele vai ter informações como estado civil e etnia. E essas informações são necessárias no processo de admissão, mas pode acontecer de o colaborador, o candidato, né? O usuário, entrar na página, não preencher nada e sair. E quando ele volta para a lista das jornadas, o HCM não sabe se ele preencheu alguma informação ou não, mas como ele acessou a página, o HCM entende que ele foi lá e fez o que precisava e libera para ele um botão para marcar a tarefa como concluída. Então, essa atualização agora, ela traz a possibilidade que a gente configure, né? Então, aqui, por exemplo, a gente está dizendo para que lugar a gente vai direcionar esse usuário. Mas a gente consegue ter aqui uma seção nova agora, onde a gente vai dizer que, se o empregador legal for esse daqui, então tem um critério aqui, por exemplo, a gente tem que ter, por exemplo, um tipo de endereço residencial cadastrado. Se não tiver um tipo de endereço cadastrado, e normalmente quando você preenche um campo ele vai te exigir preencher os demais, você pode ter aqui uma mensagem de erro para o usuário. Então, você pode dizer para ele aqui, ó, você precisa fornecer seu endereço residencial para completar essa tarefa. Então, isso aqui é fantástico para o processo de admissão, né? Não só para isso, para todas as jornadas, mas principalmente no processo de admissão, isso vai trazendo um ganho muito significativo de validação, né? Que, de fato, as informações foram preenchidas. Claro que exige aqui um esforço de configuração, revisitar as jornadas que já estão implementadas, mas de toda forma é um ganho, né? Então, a gente consegue aqui ter as construções que precisa ter, né? No tipo de endereço, um critério aqui. Então, se tem essa informação é porque o usuário preencheu. Um outro ponto legal aqui também é que parece, né? Que dá para traduzir. Então, daria para traduzir essa mensagem nos idiomas que estão habilitados no seu ambiente. Então, se você tem, por exemplo, o seu ambiente em português, inglês e espanhol, daria para traduzir essa mensagem já nos três idiomas. Se o usuário tenta avançar, passar dessa tarefa sem cumprir aquele critério, ele vai ter aqui uma mensagem de erro com a mensagem que a gente definiu no idioma que está definido. Tem aqui quais são as tarefas, os objetos suportados. Então, não é para todos, mas é uma tabela até que considerável. Então, pensando ali nas principais informações de admissão, a gente vai ter aqui, por exemplo, endereço, a gente vai ter aqui e-mail, a gente tem aqui telefone, a gente tem aqui contatos, a gente tem aqui dados de contato da família de emergência. Então, relacionamento, telefone, dados legislativos, a gente tem aqui cidadania, carteira de habilitação, passaporte, vistos e permissões, contas bancárias, método de pagamento, informações biográficas, informações demográficas, etnia, incapacidade, a parte de PCD, national identifiers, religião, national identifiers, normalmente a gente está falando de documentos do país, documentos legais, então RG, CPF, PIS, certificado de nascido vivo, e nome, e religião, para fechar a lista. Então, isso traz uma autonomia para controlar, e qual é a principal diferença? Hoje, normalmente, muitos clientes acabam usando esse tipo de validação, fazendo esse tipo de validação com autocomplete nas páginas. Então, com recurso de autocomplete, é comum que a gente valide se a informação está sendo preenchida, se o campo está em branco, enfim, a gente minimamente validar essas coisas. E, agora, com a jornada, a gente tem a possibilidade de, pelo menos ali no processo de admissão, e se o cliente ainda não está utilizando, por exemplo, o autocomplete, se tem alguma limitação no projeto, isso poderia ser feito já no nível da jornada, garantindo que o processo de admissão, ele seja mais fluido, e que as informações principais, principalmente pensando no social, que na realidade do Brasil, estejam mais preenchidas. Não precisa de nada, teoricamente, né? Assim, não tem nada que a gente precise fazer para começar a usar esse recurso. Isso já está disponível para uso. A questão é que a gente precisa parametrizar isso nas jornadas. A gente tem aqui algumas considerações. O primeiro ponto é, esse recurso, ele não vai marcar a tarefa automaticamente como concluído. Então, ah, já que está validando que eu preenchi ou não, marca ou não que a tarefa está concluída. Não. Ele só vai validar e exibir um erro se o dado não for preenchido. Você pode configurar os critérios apenas para as páginas, para as tarefas responsivas e que estão naquela tabela acima. Essa configuração, ela também é herdada, né? Quando você completa uma jornada, uma tarefa, usando uma API, então, se você tem algum processo de integração, ela também vai respeitar essa validação. A validação, né, do critério de conclusão da tarefa é aplicável apenas quando o usuário clica no botão de dono, no botão de concluído. Então, é ignorado se, por exemplo, o usuário clicar em não aplicável. Então, se ele tenta concluir, vai disparar essa validação e se ele não preencheu, exibe o erro para ele. Mas, se ele não preencheu, né, e, por exemplo, clicou ali no não aplicável, então, não vai disparar essa mensagem. Esse critério, ele também vai ser ignorado quando a tarefa expirar automaticamente e ele também vai ser ignorado quando você completar uma tarefa usando HDL. Então, se você fizer alguma carga que passe ali um status das tarefas, né, e um status de concluído, essa validação, ela não vai acontecer no HDL. Se você tem mais de um critério de conclusão na mesma tarefa da jornada e todos eles têm uma mensagem, apenas uma mensagem vai ser exibida por vez. Talvez é importante que a gente evite ter na mesma tarefa mais de uma mensagem de erro de validação para o usuário. E, para que você consiga fazer aqui toda essa parte de configuração e ajustar ali os modelos da jornada, enfim, parametrizar tudo isso, você precisa ter esse privilégio aqui de gerenciar jornadas, tá? Então, se você está usando aí funções customizadas, é importante que você adicione esse privilégio na sua função, na função que você está utilizando. Outra melhoria que a gente tem aqui são atributos adicionais exibidos quando a gente seleciona um colaborador nas páginas de jornadas. Então, agora quando a gente vai selecionar, né, um colaborador ali para atribuir uma jornada, além da informação ali do nome do colaborador, por exemplo, a gente vai passar a ver agora duas informações que são o personal number e a gente vai ter aqui o assignment status. Isso ajuda a gente a saber que a gente está selecionando, por exemplo, uma atribuição que está ativa e talvez não uma está desligada, ou que não é elegível para folha, algo assim. E com o personal number, isso ajuda também a diferenciar casos em que a gente tem talvez um colaborador com um nome parecido ou um nome igual a outro, né, só que talvez esteja ali sem foto e a gente não conseguia, nesse momento, diferenciar qual é o colaborador correto. Por hora, a gente só consegue pesquisar, né, de fato, pelo nome, pelo business title, se é algo que já vem disponível, então a gente não precisa fazer nada para habilitar. Isso vai evitar, claro, que a gente selecione, por exemplo, uma atribuição errada. E um ponto importante aqui é que essas duas informações, elas vão ser exibidas somente nessa lista de pessoas quando você estiver associando, atribuindo, né, uma jornada para um colaborador. Então, quando você estiver ali na jornada, selecione um dos colaboradores que vão receber essa jornada. Outra melhoria que a gente tem em jornadas é o suporte à tradução de tokens nos alertas de jornada. Então, quando você configura, por exemplo, um alerta, você pode colocar alguns tokens, né, algumas informações. E agora a gente tem a possibilidade de traduzir isso nas notificações, de acordo, claro, com a preferência definida pelo usuário de idioma. Então, antes eles iam, eles eram disparados no idioma, no ambiente. Então, por exemplo, o idioma oficial do HTML em inglês. E se um usuário, por exemplo, coloca lá que a preferência dele de idioma é o francês, então, quando disparar, por exemplo, uma jornada para esse colaborador, para esse usuário, enfim, vai, essa jornada vai com esses tokens traduzidos para o francês, ao invés do idioma base do Oracle HCM Cloud, que é o inglês. Então, aqui tem um exemplo, né, de uma mesma jornada, né, e uma mesma notificação para usuários diferentes. Um com o idioma inglês, que é o idioma base, e o outro com essa notificação traduzida. Nós não precisamos fazer nada para habilitar. É só importante dizer que, se a gente utiliza, por exemplo, algum token, alguma coisa já em uma jornada, e a gente quer traduzir, a gente precisa fazer isso, né, então, o recurso de traduzir automático já vem funcionando, mas o texto da tradução nós precisamos informar. Um ponto importante é que isso é baseado no idioma de preferência do usuário, e não no da sessão atual. Então, se eu coloquei ali que o meu idioma preferencial, né, é o francês, por mais que eu acesse em português ou em inglês, eu continuo recebendo e visualizando a notificação em francês. Por mais que eu tenha, numa sessão específica, num login específico, eu tenha feito ali e acessado em inglês, em espanhol, em português, se o meu idioma preferencial é o francês, eu vou receber e visualizar essas notificações em francês. A gente precisa de alguns privilégios para conseguir acessar. Normalmente, se a gente já tem o acesso para gerenciar as jornadas, ou se a gente é um administrador, já são acessos que a gente vai ter na nossa função, né, no nosso perfil de acesso, mas é importante ter em mente esses privilégios, que é o Manage Journey, e esse Access Alert Composer, que vai dar acesso para a gente a gerenciar os compositores de alerta. Outra atualização que a gente tem também em jornadas, é a possibilidade de copiar conteúdo das páginas de jornada. Então, agora a gente consegue, por exemplo, copiar, né, os textos que estão nos campos, nas páginas ali de jornada, e colar eles aonde a gente precisar. A gente pode, por exemplo, copiar isso para colar em um editor de texto, enfim. É mais um recurso que a gente não precisa fazer nenhuma configuração adicional. A consideração adicional aqui é que a gente não pode copiar o conteúdo da linha do nome da tarefa. Então, por exemplo, nesse exemplo aqui, a gente consegue copiar esse texto aqui, por exemplo, We would like to share, you to share feedback on your onboarding experience, mas a gente não consegue copiar esse texto aqui, share feedback on your onboarding experience, porque essa linha, quando a gente clica, é o que vai expandir as instruções e os controles para realizar essa tarefa. Outra melhoria que a gente tem em jornadas, é a possibilidade agora de adicionar subtítulos para as jornadas. Esses subtítulos vão aparecer na página para o usuário, quando eles visualizarem a jornada que eles estão associados. É uma possibilidade a mais ali de trazer talvez uma explicação curta sobre do que se trata aquela jornada. Não precisamos fazer nada para habilitar, a gente só precisa garantir que a gente tem o privilégio para gerenciar as jornadas. E uma outra coisa importante é que esse recurso está disponível já para todas as categorias. Então, antes até dava para configurar os subtítulos para as jornadas, mas isso só era possível para as que estivessem na categoria de pesquisa, de survey. Agora a gente consegue para todas as categorias fazer esse tipo de ação e definir ali um subtítulo. Outra alteração que a gente tem quando a gente fala de jornadas no Oracle da Semicloud, é a possibilidade agora de especificar um tempo de arquivamento. Você pode, por exemplo, criar ali uma jornada e dizer que essa jornada vai ser arquivada X tempos depois. Isso daqui acaba melhorando a performance da página de jornadas, porque com o tempo, as jornadas que foram concluídas, que tiveram erro, que expiraram há algum tempo atrás, de acordo com o que a gente parametrizou, elas vão sumindo daquela página ali, elas vão ficar muito provavelmente aqui numa seção de arquivamento. E isso é muito parecido, por exemplo, com o que a gente tem já hoje no console de transação. Então, hoje lá no Transaction Console, a gente tem a possibilidade de arquivar as transações ali de workflow que vão sendo geradas ao longo do tempo. Um ponto importante é que a gente vai ter que fornecer, então, está falando aqui o Must Provide an Archive Duration, então, quer dizer que a gente não tem a opção de não fornecer essa duração. A gente não tem como fazer esse campo ser opcional. E tem um campo aqui que é a possibilidade de deletar, de apagar de vez, depois de alguns meses, os dados. E ele, por padrão, é escondido na página. E aí tem uma Profile Option, né? Tem uma chave aqui que a gente pode usar para controlar esse recurso, se a gente vai habilitar ele ou não. A penúltima atualização aqui sobre Journeys, sobre Jornadas, a gente consegue especificar a expiração das tarefas quando a gente cria as jornadas. A gente precisa especificar uma duração de expiração, quando a gente está criando a tarefa, e isso vai mover a tarefa para o status de concluir, de fechado, quando esse status ali, quando esse tempo de expiração, ele for atingido. Aqui a gente tem um exemplo, né? Por exemplo, 10 dias após a atribuição da jornada, o principal benefício dessa atualização é trazer mais performance para as páginas, uma vez que a gente passa a ter menos tarefas que vão ficando em aberto ali ao longo do tempo. É um recurso que já está disponível. Nós precisamos fornecer essa duração quando a gente cria as tarefas, né? Ou quando a gente adiciona isso via biblioteca. E nós não conseguimos fazer esse canto ser opcional. Então, tem que preencher o ponto. Última atualização aqui desse bloco, dessa parte de Jornadas, Jornadas, é uma ação rápida para a página de Jornadas Atribuídas. Aqui é Action for Assignment Journeys Page. A gente tem aqui, então, uma ação rápida que vai direcionar a gente diretamente para a parte de Jornadas Atribuídas. Essa ação rápida vai estar disponível nos membros de minha equipe e meus grupos de clientes. Então, quando a gente clicar nessa ação rápida, a gente cai direto na página aqui de Jornadas Atribuídas. Tem um passo a passo que a gente precisa habilitar, né? Então, normalmente, quando fala de ação rápida, de menu de navegação, a gente precisa passar pela parte ali de estrutura, né? De ícones. Então, está aqui mostrando o passo a passo, né? Então, basicamente, a gente precisa estar num sandbox, localizar essa nova ação rápida e definir ela como visível. E a gente precisa habilitar isso tanto para o menu de minha equipe quanto para o menu de meus grupos de clientes. Outro ponto importante aqui, para que essa ação esteja disponível, a gente precisa ter a chave de Jornadas, a Profile Option de Jornadas habilitada. E, para que isso funcione, nós precisamos tornar a lista de colaboradores, né? Habilitadas com o Oracle Search. Tem uma referência disso na versão 23B. Não só a parte de colaborador, mas tem alguns itens de estrutura, como cargo, local, posição, que tem essa nova possibilidade de pesquisa com o Oracle Search. E isso, principalmente, é porque se a gente olhar para essa página aqui, a gente vai ver que ela já está no formato, por exemplo, do Redwood. Então, já vem com a nova tecnologia, né? O novo redesenho da página, que a Oracle vem trazendo para todas as páginas do Oracle HCM Cloud. Inclusive, o Redwood é a sequência do que a gente vai abordar por aqui, mas essas... Então, até aqui a gente falou, né? Sobre as principais alterações que a gente teve. Um, registros de documentos. A gente falou sobre alterações ali na parte de emprego, né? Na parte de employment dos colaboradores. E a gente falou sobre as mudanças, sobre as alterações que a gente vai ter no processo de Journeys, né? No módulo de Journeys, com as jornadas criadas e com as melhorias para as jornadas e tarefas que a gente tem ali disponíveis para os colaboradores. E aí E aí Obrigado.